Gadaiada, que dia, hein? Grande dia! Ei, Gadaiada! Manda um vídeo pra mim dos deputados de vocês. Os deputados com gaia e os deputados sem gaia. Defendendo o humorista aí, o humorista salvador da pátria. Só ele que trabalhou, só ele que salvou o Rio Grande do Sul. Mande aí o vídeo dos deputados defendendo ele. E aí, Gadaiada! Não tem defesa, viu? Não tem defesa não. Bora ver o vídeo. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul afirmou que Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi preso nesta manhã, acusado de estelionato. A gente noticiava ontem a respeito do Nego Di. Era uma espécie de rifa nas redes sociais que não tinha ganhadores. Essa é a desconfiança da Polícia Civil. Ei, Gadaiada! Vocês têm um monte de político, viu? Um monte de político fuleiro que vocês têm, viu? Deixa! Vai, deixa! Vai, deixa! Vai, deixa! Beijinho no chifre! E volta, deixa a boca, ó fulinho!